A Bola para a grande era mais, um chute para o GOOOOOOOL! Que golaço! Raulter! Mas que plancada mortal, mortal! Para cobrar o trafalto, levantamento, olha o toque! GOOOOOOOL! Lucas Alder de cabeça, uma das forças aéreas do Furacão no campeonato! Testada bruta do jovem zagueiro do Furacão, veja só! Bem posicionado, nem teve o trabalho de pular. Música Lucas Alder! GOOOOOOOL! Lucas Alder chega arrepiando na grande área! Ele mostra aqui com esse pé direito, não tem medo de nada! Música Cruzou para a área, Lucas Alder foi quem tirou! Música Vem dar um passo a frente assim! Música Cruzamento feito por baixo, corte, Lucas Alder! Música O Atlético chega arrepiando para tirar de lá o Lucas Alder! Música Música William Matheus Cruzou, chegou e tirou de cabeça o Lucas Alder! Música Música Olha só, jogada do Lucas Alder! Música Música Cruzou, tira de cabeça o Lucas Alder! Música 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 Lucas Alder bateu, bateu tranquilo! Música 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 pelo Lucas Halper ele faz o lançamento adiante o canal do Lucas Halper A batida e a entrada na área em cima do Rauter. A batida e a entrada na área em cima do Rauter. O zagueiro virou meia. Rauter, na concentração, menino, parte o zagueirão, bateu, bateu, alto, firme, forte. A batida e a entrada na área em cima do Rauter. A batida e a entrada na área em cima do Rauter. A batida e a entrada na área em cima do Rauter. A recuperação do Rauter. O Rauter na direita, a bola é para de campo.